Presidente da República, se dá crona a informação, vai ver o seu governo, ato a bela interventora da sala. Presidente da República, tem por luta para o congresso, quando o jornal Bot e a Rai Livro quer que salva quando batimor, corta sempre aquela carta. Vai ver dela ruma, quase será nunca publica, que é que publica a Moscou também o razão do espaço. Vai ver o enlouro online, do que lá contempo, quer que o jornal, taudete a Facebook, em alebar a Clio. Presidente da República, tem, e ela concorda, ao intervento, tem que russir media à vontade. O governo de Clio concentra-se na governação, do que concentra-se na mídia. Boa truma, caro e claloz, ato a carta da irredação. Em Marenciana Pinto, STL News.